Olá meninas, estou aqui de volta, como a gente tinha prometido, fazendo o primeiro vídeo com dicas de beleza para vocês. Hoje eu resolvi trazer uma dica que eu uso no meu dia a dia, uma maquiagem bem SOS, uma maquiagem de 5 minutos para vocês se virarem em casa, com uma necessaire bem pequenininha, um kit bem básico. Na verdade eu usei 5 produtos no máximo nessa maquiagem de hoje, parece até que a gente está super maquiada, mas na verdade está super simples, que dá para você se virar tanto no dia quanto na noite. Deu preguiça de fazer uma maquiagem mais elaborada, pode fazer essa que vocês vão ficar super bem. Então assim, muita gente me pergunta o que eu faço no dia a dia e quais são os produtos que eu geralmente uso, né? E o produto que eu uso muito, que eu indico pra caramba, muitas clientes, muitas amigas que compraram, amaram e dão um resultado super positivo, um retorno bacana, é o BB Cream. Esse aqui que eu uso, que é o da L'Oreal, o meu é para pele clara, tem pele clara, pele média, pele escura, você tem que experimentar para saber qual que se adapta melhor à sua pele. Então esse daqui tem várias marcas, na verdade no mercado todas as empresas hoje tem o BB Cream, mas eu me adaptei com esse, não experimentei muitos, mas esse foi o que eu usei e amei. De logo de cara, minha pele tem bastante imperfeições e funcionou super bem pra mim. Então eu uso ele direto no dia a dia, não uso base, não uso primer, não uso corretivo, de cobertura, nada disso. Só ele já funciona super bem. Um outro item super bacana também que eu uso, que eu curto bastante, é um pó bronzer, que você pode fazer um contorninho bem rapidinho no rosto, nada também muito elaborado, nada daqueles contornos que a gente vê, porque não é uma maquiagem super elaborada. É uma maquiagem rápida, com 5 minutos você vai ficar pronta. Então é pra se virar mesmo no seu dia a dia. É esse bronzer que eu tô amando, que é da Bourjois, perfeito. Esse é o número 52, mas tem outras cores um pouco mais claras. Mas apesar de ser um pouco mais escuro, ele funciona super bem em todo tipo de pele. Uma pele mais clara, média, então é só você dosar a quantidade que você consegue um resultado super legal. É um blush, esse aqui é o que tá na minha necessaire hoje, é um blush da Make B, tá? Ele, eu nem sei se tá vendendo ainda, Reflection Rose. Ele é rosinha, bem suave, bem clarinho, tá? Mas é o que eu tenho em casa. O que eu tô passando aqui é o que fica no meu kitzinho no banheiro e eu faço rapidinho antes de vir trabalhar. É a máscara de cílios. Eu comprei essa aqui, eu amei, da Dior, Dior Show. Só que não pude deixar pra usar nas minhas clientes, porque infelizmente eu comprei e ela não é a prova d'água. E pra usar em cliente não tem como. Então deixei, fiz esse esforço enorme pra deixar na minha necessaire e eu amei demais. E também uma dica super maravilhosa que eu recebi da minha irmã, que foi, que eu não conhecia, que foi essa máscara pra cílios e efeitos cílios postiços da Make B. Ela é fantástica, eu tenho certeza que vocês vão amar. Só que ela também não é a prova d'água, então não dá pra usar em maquiagem profissional, tá? Porque chorou, borrou tudo, vai virar um desastre total na pele. E um flash iluminador, na verdade ele é um corretivo iluminador, não é sempre que eu uso. Só quando tá com um olhar mais cansadinho, uma olheira mais forte, eu acabo usando porque ele dá um ar mais descansado. Então é o flash iluminador também da Make B do Boticário, que eu amo. Esse é o da cor bege claro, que eu uso na minha pele. Tem bege claro e bege médio. Não sei se tem mais escuro, mas funciona super bem, cuidado, só pra não carregar muito, não dar aquele efeito super clarão na pele. Então esse é o kit que eu tenho no meu banheiro, que eu uso em 5 minutos antes de sair pra trabalhar e às vezes até antes de sair pra jantar ou pra uma noite, porque na verdade todo meu kit de maquiagem, que é profissional, fica no estúdio, não fica com nada em casa. Por isso que eu tenho que ter esse SOS pra me virar em casa, que se eu chegar, sair de casa, chegar no trabalho, não dá tempo de maquiar e ficar com aquele carão o dia inteiro, não vai rolar, né? Então eu vou fazer toda essa maquiagem do jeitinho que eu tô aqui, vou fazer passo a passo pra vocês verem como que eu faço, tá? Não é nada difícil e nem elaborado. Vou sempre frisar isso, porque vai ter gente falando Ah, mas você é profissional e você tá fazendo uma maquiagem... Porque não uso isso no meu dia a dia como maquiagem profissional. É maquiagem só pra dar um upzinho na pele, aquela levantada, só isso, tá bom? Então eu vou aqui, vocês esperam um pouquinho que eu já volto. Voltei, cara, um lavado pra mostrar o passo a passo pra vocês, como que eu faço na minha casa também, tá? Então, produto líquido eu sempre dá uma balançada antes pra misturar E eu deixo na tampinha mesmo, não boto na mão pra não fazer muita bagunça Com um pincelzinho de base, o que vocês preferirem, tá? Começo de dentro pra fora E vai espalhando bem pra não ficar marquinha Não falar muito pra gente não demorar tanto no vídeo Porque a proposta desse vídeo é um vídeo bem rápido E se eu ficar parando pra ficar falando Vai demorar demais, né? Depois eu coloco o nome dos produtos que eu usei também A listinha, tá? Lá no Facebook, na página Pra vocês acompanharem Passo todo o rosto no olho, embaixo Depois eu passo o nome também do sabonetinho que eu usei pra pele Pra limpar Já vai dar uma forminha mais Arrumada, né? Quem não tem pincel, às vezes a pessoa vai perguntar Se pode passar com o dedo, passar com a mão Não tem problema nenhum Só limpar bem a mão antes Porque pra não levar oleosidade pra pele também Nesse tipo de maquiagem Pra esse BB Cream Eu não uso primer também, tá? Porque senão a gente acaba levando ainda mais tempo E a proposta não é essa Espalha bem Pra não ficar marquinha Já gosto de me ver assim Já fica melhor Com o bronzer que eu falei pra vocês Eu espalho ele Só um contorninho bem suave Caso vocês não consigam E queiram pular espaço Passar só o blush Também não tem problema Agora eu passo o blush Eu vou passar um pouquinho Bem rapidinho Desse flash iluminador Que eu falei com vocês Só pra dar uma iluminada Aqui embaixo do Do olhar A máscara de cílios Eu uso as duas Porque uma tá mais velhinha Então Eu acho que dá uma Aumentada Maior nos cílios E se borrar Deixa secar bem Pra limpar só no final Se limpar a máscara Com Ela molhada Faz mais sujeira ainda Talvez vocês levem um pouquinho Mais de tempo Porque Como eu faço isso todos os dias Há muitos anos Acaba Sendo em Câmera rápida É bom que com essa maquiagem Não dá nem tempo Do namorado Marido Briga muito Não vai perder muito tempo em casa Esse borradinho Deixa pra limpar daqui a pouco Eu comecei o vídeo Com um batom mais escuro Mas tem muitas meninas Que não gostam De batom muito escuro Então vou colocar uma outra opção Um batom mais nudezinho Tá? Aí fica a critério de vocês Em relação ao batom Também depende muito Do estado de espírito Que vocês levantam no dia Esse batom é o Kinda Sexy Da MAC Da MAC Tem um milhão de opções também De batom nude E é basicamente isso Já tô pronta Que é o que eu faço em casa Tava com batonzão Uma coisa que eu gosto de fazer Que vocês podem fazer também Bem rapidinho É fazer só um contorno Na sobrancelha Pra dar uma levantadinha No... Nos olhos também Eu uso uma sombra marrom Acinzentada Bem opaca Sem brilho Que já dá uma... Arrumada legal Até porque quando a gente Passa a base O BB Clean Dá uma apagadinha Na sobrancelha também Aí fica muito pálido, né? Pronto Feito isso Vocês já estão prontas Pro seu dia Pro seu trabalho Pra reunião Pra entrevista Pra noite Pro que vocês quiserem Espero que vocês tenham gostado Curtido Acompanhe a nossa página Que vai vir muitas novidades Pra vocês Um beijo E até a próxima Tchau 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 Amém.